Oi pessoal, tudo bem? Vocês têm me perguntado sobre as falenopes, né? Bom, eu coloquei essa e aquela lá. Acho que tá tampando a folha. Ó, agora tá tampando. Então, o que eu percebi? As duas orquídeas que eu coloquei aqui no orquidário, apesar de ter claridade, né? Muito mais do que ali, porque eu tinha comentado, que eu reparei que as orquídeas falenopes, pelo menos aqui no meu cultivo, elas não estavam gostando da claridade, né? Gente, mas eu tava enganada. Por quê? Essas duas que eu coloquei aqui na claridade, vocês viram aí como é que elas estão lindas. Ó o tamanho das folhas. Ela ainda tem que recuperar aqui, ó, porque já tava de quando ela tava lá. Mas olha o tamanho da folha. Então, diante disso, o que que eu fiz? Eu tirei as falenopes dali e coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Coloquei em cima. Coloquei outra aqui. Eu não vou colocar mais embaixo, porque aqui pra baixo bate sol de manhã. Então, eu fiquei com medo de queimar as folhas. Essa aqui também, que é a que tava aqui, que tá ótima. Aí, eu coloquei uma ali em cima e coloquei uma aqui, tá? E eu coloquei as outras ali, ó. Elas não tão muito bem. Por quê? Porque elas estavam lá na varanda. E com isso tudo, gente, eu perdi umas quatro falenopes, tá? Perdi mesmo de secar, de ficar feia. Aí, eu tirei e joguei fora. Então, o que que eu fiz? Essas que ainda dá pra recuperar, eu coloquei tudo aqui, ó. Bom, aí vocês vão me perguntar, Heloísa, o que que você acha que favoreceu, né? Essas duas falenopes aí. Bom, gente, é um conjunto. Elas estarem nesse plantio, no chachim, de cabeça pra baixo, né? E aqui, a claridade. Então, na minha opinião, o que que prevalece aqui? Nem é tanta claridade, gente. É o modo que eu plantei. Porque agora não acumula mais água, né? Ó. Vocês podem ver, não acumula água. Então, eu acho que o sucesso foi esse aí. E agora, como eu coloquei essas aqui depois, agora eu vou esperar enraizar. Ó. Essa aqui já tá até saindo ali. A luna latina, porque não pode passar ninguém aqui no portão. Bom, gente, então é isso. Eu acho que foi um conjunto, tá? Então, gente, como eu tava explicando, foi um conjunto, tá? Então, eu estava enganada quanto à iluminação, né? Eu acho que o plantio fez mais diferença. Não é nem o plantio. É não deixar molhar o miolinho aqui, ó. Tá? Eu acho que esse é o maior segredo da falenopsis. Eu sei que pode ter gente que cultiva, igual na casa da minha amiga, as falenopsis dela fica no orquidário dela. As falenopsis dela são maravilhosas, plantadas no vaso de barro, as folhas enormes, ela molha tudo com a mangueira, cai no miolinho, mas eu não dei essa sorte, né? Então, como eu não pretendo mais perder nenhuma, e como essas duas deram resultado, então eu resolvi deixar assim, e agora esperar as outras enraizarem, né? Pra elas ficarem tão bonitas quanto essas aí. Eu queria até ver se eu vi alguma... Ó, não sei se vocês vão ver. Deixa eu chegar mais aqui. Aqui, ó. Essa raiz aqui já até entrou aqui no chaxim. Tá? Então, pra quem estava me perguntando aí, eu também já estava doida pra mostrar o resultado, mas eu queria esperar, sim, né? Ter uma certeza, e... Ah, e outra coisa, gente, lembrando que não é porque está dando flor que é porque está indo bem, não, tá? Porque a gente sabe que, às vezes, as orquídeas emitem uma última floração, tipo assim, antes de morrer, né? Mas, pela qualidade das folhas, igual eu estou pegando aqui, ó, a folha está rígida, sabe? Não está tipo essa aqui, ó, porque essa aqui está mole, ó. Né? Porque agora que ela está aqui, que ela vai começar a recuperar. Então, ó, a rigidez da folha, né? A coloração, olha que linda essa folha aqui. Então, é isso que eu estou vendo, que as falenopes aqui, do jeito que eu plantei, que elas estão bem melhores, tá? Ó, vocês podem ver aqui, vocês estão vendo? Essa aqui está mole, ó. Aqui já tem folha nova. Então, eu vou cuidando, né? Aí, eu vou até deixar registrado nesse vídeo, como que está essa folha aqui. Aí, a gente vai acompanhando junto, né? Para ver se vai melhorar. Olha a diferença dessa aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso, gente. Para quem me perguntou como estão as falenopes. Então, tá aí. Vocês podem ver, né? Que elas estão bem. Agora, é cuidar dessas aqui, para melhorar. Outra coisa. Tem gente me perguntando, Heloísa, o que você usa de enraizador? Gente, eu não uso nada. Eu uso a água de canela, tá? Eu não uso direto, porque também, canela em excesso, a canela já é quente, pode queimar a raiz das suas orquídeas, tá bom? Então, gente, eu uso a água de canela. Uma vez por semana, eu estou aplicando nessas orquídeas aqui, para elas poderem enraizar, tá? Olha que lindas essas raízes. Eu adoro ver orquídeas assim, ó. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, deixa eu mostrar. Olha, gente, o que eu estou esperando agora abrir, a Pastoral Inocência, com duas flores, e pelo jeito também vão ser enormes, igual a minha chia Linn. Essa aqui também, ó, vai dar flor. Até esqueci de... Deixa eu ver qual que é essa. Acho que é a Burana. Ah, não. Essa é o Aksara Sogdol. E é do Quatro Estações. Essa aqui eu comprei, ela veio com uma flor, ela desabrochou aqui em casa, agora está dando flor de novo. A minha Chocoense está com flor até hoje. Dia 1º, agora faz um mês que ela abriu. E achei a Linn maravilhosa, que ela abriu mesmo, assim, dia 15 de maio. Então tem 15 dias que ela está aberta, linda, reinando. Gente, todo mundo que chega aqui em casa e vê essa orquídea fica encantado. Não é só com o tamanho, porque ela é enorme, mas o perfume. Agora são 5 e pouquinha da tarde e o cheiro está assim, magnífico. Ela cheira muito mais pela manhã, mas ainda está um perfume maravilhoso. E minha enciclida também já começou a abrir, ó. Tem alguns botõezinhos, mas já está abrindo, ó. Coisa mais linda. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Não, por enquanto é isso, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí, né, as Phalaenops. Eu espero não perder mais nenhuma, mas eu acho que elas ali, ó, como bate a claridade e como eu falei, né, o plantio, eu acho que vai dar certo. E outro detalhe, gente, eu acho que aqui estava mais úmido do que naquela parede ali. Eu estava molhando, está todo dia. Tanto que lá começou a sair raízes. Mas, igual essas aqui que já grudou, essa aqui e aquela outra ali já grudou. Tá? Elas não grudaram ainda não, só saem no raiz lá. Mas eu acho que elas vão se dar bem aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra mim. Se você gostou do meu canal e quiser se inscrever, fica à vontade. e eu volto no próximo vídeo ou vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.